Amor Será que está pensando em mim? Sentindo o que eu sinto Será que chora para dormir? Ouvindo o meu grito Amor Não se vejo Vai, 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 vai Estou vindo a mim Vindo o material Não sei onde estou É a mente de amor, morrendo desolada A luz deixa apagar, o sol já despertou E o sol foi embora, e o céu assim que chora E a vida assim que eu estou Que você está em mim Que eu vejo em ter meu luxo E o sol foi morar Que eu vejo meu pensar Que eu vejo em ter meu luxo Fala só, que você já está pensando em mim Sentindo o que eu sinto Será que chora atrás de mim Sentindo o que eu sinto Fala Será que já está pensando em mim Sentindo o que eu sinto Será que já pensarei Uau Vou dar aqui um copo especial Para a pessoa saber em quem estou a pensar Será que alguém adivinha? Será que alguém adivinha? Estou próximo aqui E o que eu sinto em cidade Sei onde estou Querer ter esse amor Por isso não me saudade Se dá-lhe um beijinho A vida se chama o cabelão O sol já despertou O meu sol foi embora E o céu assim que chora É bem assim que eu estou Vou deixar em mim A noite Tu vê ios O último Isso não me saudade É bem assim que O que eu sinto? Será que chora pra dormir? Ouvindo o que eu vi? Será que a chuva está na em mim? O sentido que eu sinto? Será que chora pra dormir? Ouvindo o que eu vi? Será que a chuva está na em mim? Ouvindo o que eu vi? Será que a chuva está na em mim? Ouvindo o que eu vi? Será que a chuva está na em mim? Ouvindo o que eu vi? Será que a chuva está na em mim? Ouvindo o que eu vi? Será que a chuva está na em mim? Ouvindo o que eu vi? Será que a chuva está na em mim? Ouvindo o que eu sinto? Será que a chuva está na em mim? Ouvindo o meu brilho Será que está pensando em mim? Sentindo o que eu sinto Será que chorando de mim? Ouvindo o meu brilho de amor Ouvindo o meu brilho de amor Será que está pensando em mim?